Oi, crianças! Estamos começando mais uma semana. Vamos às explicações das atividades desta semana. Primeira atividade, forme palavras. Então, tem o S, o H, o S com um sonzinho de Z, o R brando e o G, G. Nós vamos escrever nas pétalas palavras com essas dificuldades. Então, vocês vão escrever em cada florzinha. Então, aqui, tudo com S, aqui com R, aqui com H, tá bom? E também vamos depois pintar só o miolinho para ficar bonito. Segunda atividade. Está chegando a primavera e a Tia Rosa está fazendo tudo de flor. Então, tem um numeral aqui no meio, tá vendo? E vocês vão fazer continhas que dê o resultado. Então, eu fiz aqui do 6 o primeiro. 2 mais 2 mais 2 igual a 6. E aí, vocês vão fazer outras contas, como pode ser 3 mais 2 mais 1. 3, 4, 5, 6. Vão fazer com 9, com 8, com 10, com 7. Não se esquecendo de fazer a dezena de azul escuro e a unidade de laranja e os sinais de lápis grafite. Terceira atividade. Observe o desenho. Então, tem um desenho aqui e aí vocês vão responder o que está perguntando. Então, quantas pessoas, quantos meninos, quantas meninas, quantos professores. Pinte de vermelho a primeira criança da fila. Faça um círculo na oitava criança da fila. Quantas meninas de vestido e quantos meninos de bermuda. Tem que observar bem o desenho e responder com lápis laranja e azul escuro, hein? E depois, pintar bem bonito as pessoas daqui. Quarta atividade. Observe a representação do número 50. Então, nós já estamos no 50. Então, aqui, ó, tem um material dourado. Cinco dezenas é igual a 50 unidades. 50. Então, ó, eu tenho cinco barrinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, é 50 mais 1 é igual a 51. Não se esquecendo que dezena é de azul e laranja é a unidade. E a próxima folha também é a continuação. Mas nós, aqui, não tem lugar para fazer as contas. Mas nós vamos fazer aqui embaixo, ó. 50 mais 1 é igual a 51. E depois nós vamos preencher. Bom trabalho para vocês e uma boa semana. Um beijo para todos.